Sobre a neutralidade da rede. Como vocês sabem, em Estados Unidos, foi eliminada a neutralidade da rede. Aí Demi, que é um esperto, que agora vou falar quem é, Demi Zetko, me falou como é que não é Estados Unidos, não é definitivo, isso tem que ver. Mas é uma discussão que está em cima da mesa. E é importante manter a rede livre e neutra. Tim Berners-Lee é um cara que foi o que inventou o WWW, é dizer, a transferência de pacotes de informações que deu origem à internet. Tim Berners-Lee é um amigo aqui da Campo Party, ele estive nesse palco, uns dois, três, quatro anos atrás. E eu perguntei para ele o que pensava, e ele respondeu de bom inglês muito sucintamente. ele falou, as redes devem continuar gratuitas, abertas e neutras. Punto. Depois tem outra cara que se chama Binsurf. Binsurf foi o que inventou ou que instrumentou o código IP. Nós nos conectamos à internet através de uma série de um endereço, de uma série de números. Esse código IP foi desenvolvido por ele e outras pessoas, que com a qual nos conectamos à internet. E esse cara respondeu que a rede tem que continuar livre e neutra. E depois temos um brasileiro, se chama Demi Jetco. Demi é o pai da internet no Brasil. Nós já decoramos eles em outro campo como pai da internet no Brasil. E ele, junto com Binsurf, foram os que criaram o domínio, os .com, os .com.br. E isso é muita grana. Demi Jenko Jetco, em Brasil, era o dono disso, ele, pessoalmente. E ele doou isso à USP, à la Fundação de Pesquisa. Hoje, Tim Berners-Lee, Binsurf e Demi Jetco não são milionários. São gente normal. Eram professores de universidade, continuam sendo. Tim Berners-Lee ganham algum dinheiro com palestras, mas eles renunciaram ao dinheiro que isso eram os donos da rede. Imaginem que se fosse rico Steve Jobs, Bill Gates, tudo isso. Imaginem o que esses caras podiam ser. E eles renunciaram em nome de que a rede não devia ter padrões. Porque quando nós cargamos a liberdade, a neutralidade da rede, a rede começa a ter dono. Aí, a gente que pensou, vamos a fazer uma mesa de discussão com todos os presidenciáveis de Brasil para ver como pensa cada um e como cada um de nós vamos a votar em função de o que os caras pensam. Se estão a favor da neutralidade, eu estou a favor. Votarei neles. Estão contra? Votarei contra. Se eu estou a favor. Ou ao contrário. E a gente convidou todos os cinco ou seis mais importantes. Bolsonaro, Lula, Alckmin, Manuela Dávila, alguém mais, não me lembro agora. Comidamos os cinco ou seis que estavam primeiro nas pesquisas. Só responderam dois. Uno foi Lula que falou que não podia vir porque tinha um compromisso pré-estabelecido em essa data, hoje e esta hora, e enviou ao deputado federal Paulo Teixeira, que é um velho campusero desde o primeiro campus que ele participa das Campus Party, que é um deputado federal do PT, que é chefe da bancada do PT no Congresso Nacional. E a única presidenciável real que respondeu foi a Manuela Dávida, que está aqui, que chegou. Então, eu agora vou sair de cena porque eu sou burro total destes temas. Vou chamar aqui meu amigo, meu irmão, meu querido Demi, vem para aqui. Eu peço um grande aplauso para ele. Ele forma parte da história da internet deste país. Eu chamei a ele a queimar roupa anteontem. Falei, Demi, você pode vir para moderar este debate porque ele é o maior esperto destes temas que tem hoje no Brasil. E ele, como sempre, ele é muito humilde. Ele está falando para mim menos, menos. E ele aceitou estar aqui. Eu te agradeço porque sei que a tua contribuição a este debate é não só de importância histórica, é de importância porque ele é de uma das cabeças que pensa sobre tudo isso. Eu vou chamar agora ao meu amigo Paulo Teixeira, se deixa o celular aí. Ele, Paulo, é campusero da primeira hora, ele nunca perdeu na campus, está sempre aqui. Eu, Paulo, te agradeço imensamente. e agora vou chamar a candidata a presidente para o PSDB, Manuela Dávila, eu te agradeço. Aparte de ser mulher, candidata, ela está aqui dando a cara e se manifestando de qual é a posição dela, que honestamente não sei qual é, mas não sei qual é, não conseguimos falar porque eu estava aqui lançando ela de Bahia, ela estava aí dando volta, não sei como que pensam. Eu convido vocês a se acomodar, como vai ser a dinâmica. Demi vai conduzir esse debate e depois, que vai durar uns 30 minutos, depois, Paulo Teixeira tem um compromisso no interior do Estado, que temos eleições, eles têm que trabalhar na campanha, provavelmente nos abandone e ficaremos aqui, Demi e Manuela, que estarão disponíveis por uns 5 ou 10 minutos para responder as perguntas de vocês. Demi, bom trabalho, agradeço a você a presença, sorte, Manuela, sorte, tchau. Bom, boa tarde a todos aí. O Francesco exagera nas coisas, a internet, como todo mundo sabe, é um esforço colaborativo e foi montada por milhares de pessoas que trabalharam nisso e tudo mais. Então, primeiro, não tem é claro que o Vint Cerf e o Tim Berners-Lee são fundamentais no processo. Bom, nós vamos discutir neutralidade, então eu estava pensando aí, para abrir o debate, como é que nós podíamos tentar definir isso? Eu acho que um dos jeitos de pensar o que é isso é fazer separação entre o meio e o objetivo, a aplicação. Por exemplo, na nossa casa a gente tem eletricidade, a gente compra x watts de eletricidade que é uma potência ou isso vezes as horas vai dar uma conta. A gente não compra eletricidade para a geladeira, eletricidade para a torradeira, eletricidade para a televisão, a gente compra eletricidade. Se você vai usar para a geladeira ou não, é um problema seu. Então, da mesma forma, água, você não compra água de tomar banho, depois tem água de beber, tem água de lavar o quintal, você compra água. então, se nós separamos o insumo da sua aplicação, nós tornamos as aplicações neutras em relação ao insumo. Quer dizer, ninguém tem que entrar no mérito do que você faz com os bits por segundo que você contratou. Você pode usar eles para assistir um vídeo, mesmo que seja sua banda pequena, você pode levar um baita de um tempo, você quer assistir o vídeo, você vai esperar o dia inteiro para carregar para assistir o vídeo. ou você pode usar para uma conversa instantânea ou correio eletrônico. E não é razoável que o cara que te vendeu a banda te diz, olha, essa banda que eu te vendi não é boa para vídeo, ela é boa só para correio eletrônico ou ela é boa só para o correio eletrônico do meu fornecedor ou coisa assim. Então, eu acho que a base desse problema é essa mistura que você tem entre o dono da faca e o dono do queixo. Quando você tem o queixo e a faca na mesma mão, isso pode dar algum tipo de problema e é isso que a neutralidade tenta impedir que aconteça. Quer dizer, quem vende o insumo você usa do jeito que você achar melhor independente se ele é rápido ou lento, se ele é caro ou barato, você usa do jeito que tiver que usar. Então, essa é a introdução sobre como eu conseguiria talvez estabilizar um pouco melhor o que é a neutralidade, mas nós vamos trazer isso para a discussão. eu ia fazer um último comentário antes disso que é o seguinte, de fato, como falou o Francesco, nos Estados Unidos houve uma mudada, uma mexida entre várias outras coisas que foram mexidas nessa parte da neutralidade. Mas nós aqui estamos numa posição mais confortável do que a deles, porque lá isso é um regulamento, aqui não, aqui nós temos isso em lei, quer dizer, nós temos o marco civil que estabeleceu em lei o que é o conceito de neutralidade, de proteção à privacidade, de abertura da rede. Então, analogias nessa área são perigosas, porque provavelmente nós estamos em situação melhor do que o outro lado quando você faz a analogia, e isso o próprio Tim Bernsley e o Vint Cerf concordaram, a nossa legislação aprovada, o marco civil, é muito avançada nesse ponto. Então, nós não temos que ficar olhando o que eles fazem e ficamos preocupados, ao contrário, temos que nos garantir que seguiremos no rumo que teoricamente foi o que consideramos correto e que contou com a posição de todo mundo. Então, eu vou começar aí com a discussão, vou começar com a Manuela querendo fazer alguns comentários iniciais. Ela, sendo da área legislativa, certamente participou dos debates do marco civil, da época do Molon, de toda a história de como é que ia ser ou não, então se quiser dar uma contribuição nessa área e comentar a neutralidade, seria muito bom. Obrigada, Demi. Oi, boa tarde, gente. Eu fiquei bem feliz, Francesco, com a possibilidade de a gente ter esse encontro junto com o Demi. Ele fala que é exagero, mas não é, né? Eu, pelo menos, nos últimos 20 anos que trabalho e que atuo na área legislativa, a gente sempre escuta o Demi antes de tomar qualquer decisão, porque nós sabemos que dali surgem opiniões justas e comprometidas com o desenvolvimento do Brasil. E o Paulo, que é meu grande amigo. Então, eu, na realidade, eu queria propor e conversava isso antes com o Paulo, que nós buscássemos fazer um pacto entre os pré-candidatos à presidência da República com relação à manutenção da neutralidade de rede no Brasil. Eu acho que vocês e a Campus é um dos maiores encontros que nós temos de quem entende disso, de quem compreende o significado da neutralidade para garantia das premissas fundadoras da internet, da ideia de que a internet é um ambiente que constrói a liberdade de comunicação, porque tem sempre esse debate, se a neutralidade ou o fim dela atenta contra a liberdade de expressão ou não. poderia ser um preciosismo dizer que atenta contra a liberdade de expressão, mas é óbvio que o fim da neutralidade acaba com a possibilidade de todos se comunicarem da mesma maneira na rede. E eu acho que no caso concreto do Brasil, que foi o país protagonista com a construção do marco civil, o povo da Campos sempre se renova, então o último debate que eu fiz na Campos foi sobre o marco civil e nós naquela ocasião também sofríamos uma pressão gigantesca pelo esforço de cópia de alguns países europeus e dos Estados Unidos da construção de um ambiente de vigilância na internet. Naquela época em que o marco civil foi aprovado, que agora já está lá no passado, eles também apresentavam um projeto que acabava com a privacidade na rede, baseado na convenção de Budapest que o Brasil não assinou. Então nessa área, se existe uma área que o Brasil não tem por que copiar modelo dos outros países, é a nossa legislação com relação à liberdade, privacidade e neutralidade. E eu acho que nós precisamos buscar um pacto disso durante o processo eleitoral, fazer as pessoas compreenderem a dimensão que isso tem para a sua comunicação e para o desenvolvimento do país, porque também atenta contra a liberdade de novos negócios. O ambiente livre na internet, a livre concorrência na internet, tem relação direta com o desenvolvimento do Brasil, porque se a gente pensa no futuro e no desenvolvimento veloz da tecnologia, das coisas, e o lobby, ou a pressão que existe disso para que isso transforme a nossa legislação sobre neutralidade, o que a gente vai chegar mesmo? Que o que vocês produzem ou o que o Brasil produz está em condições de desigualdade de negócio do ambiente da internet. Então, a neutralidade tem relação com os indivíduos e com a sua comunicação, mas, para mim, também tem relação com a ideia de desenvolvimento. Perfeito. Antes de passar, vou fazer um comentário rápido sobre isso. Se você não tem neutralidade, se você tem um menu que você vai escolher o que você quer, se você é como uma TV a cabo onde você escolhe os canais, se amanhã alguém inventa um treco novo que ninguém esperava que fosse inventado, na internet acontece uma vez por semana, isso não está no menu. A grande jogada da internet é que ela não tem o menu. O menu dela muda de um dia para o outro porque alguém soltou um novo aplicativo, um novo negócio, um novo protocolo. Então, você não pode tratar isso como uma coisa fechada, você tem que tratar isso como uma coisa aberta. Você dá a possibilidade e o sujeito usa o que existe e o que vier a existir no futuro. Deputado Paulo Teixeira, outro antigo colega do Campus Party aqui, tivemos várias vezes juntos, por favor. Eu quero dar uma boa tarde a vocês, agradecer o convite, o Francesco, toda a Campus Party para participar nesse debate. Como ele disse, convidou os candidatos a presidente, o Lula não pôde vir e ele me convidou para representá-lo. Eu sou Paulo Teixeira, deputado federal e fui deputado com a Manuela por oito anos. E, primeiro, também concordo com as referências ao DEMI. é o pai da internet no Brasil e tem tido um papel importante no desenvolvimento da internet no Brasil. Esse tema da internet, inclusive eu e a Manuela pudemos ter um protagonismo, porque, ali, nos idos de 2007, tentaram aprovar uma legislação que era uma legislação que restringia a liberdade na internet e permitia uma invasão à privacidade das pessoas na internet. Era chamada a Lei Azeredo. E a sociedade civil se levantou contra a Lei Azeredo. Eu vejo aqui o Sérgio Amadeu, que foi grande militante contra aquela Lei Azeredo pelo vigilantismo, chamavam até de AI-5 na internet. E, no Congresso, quem liderou a resistência fomos nós dois, Manuela e eu. E eu me lembro que, em 2009, o Lula, então presidente, ele foi ao FISL, em Porto Alegre, e aí falaram ao Lula você não pode deixar prosperar esta legislação punitivista. E o Lula, então, pediu para o ministro da Justiça de então, que era o Tarso Genro, para fazer uma consulta pública, para construir um marco civil da internet. E o marco civil foi construído em consulta pública no Brasil e nós resistimos. Aqui no FISL foi apresentado e o marco civil foi discutido, foi uma das legislações mais participativas que o Brasil já teve e paramos a lei Azeredo e da lei Azeredo se desdobrou em dois outros projetos de lei. O primeiro, uma lei de crimes pela internet, que nós transformamos numa lei mínima, pouco invasiva, proporcional, que depois ela ganhou até um nome bonito de lei Carolina Dickman. Eu sou autor, mas ficou com o nome da Carolina Dickman que embelezou a lei. e depois o marco civil na internet. Eu era líder do PT e indiquei o Molon como relator e ali teve uma disputa muito intensa com as empresas de telefonia e nós ganhamos, a Dilma ajudou muito e deu no marco civil. O marco civil é uma das legislações melhores que tem sobre internet no mundo, no mundo, que ela garante a neutralidade de rede. O Demi falou uma coisa importante, os Estados Unidos agora deram um passo atrás da neutralidade de rede por pressão das teles e o Brasil tem uma lei, lá era uma regulamentação, aqui é uma lei. O marco civil permite um ambiente de rede muito avançado, muito moderno. Eu acho que o que nós estamos precisando é fazer uma maior integração entre a universidade e as empresas, nós temos legislação para isso e ao mesmo tempo universalizar o acesso à banda larga. Esse é um desafio brasileiro. E eu concordo com a Manuela que nós temos que fazer um debate para que todos os candidatos se comprometam a garantir a neutralidade de rede e ao mesmo tempo a fazer um programa de infraestrutura de rede possível para que a internet chegue nos cantões do Brasil, nos rincões da Amazônia, do Nordeste e, por que não dizer aqui no interior do estado de São Paulo, Minas e Rio, que naquelas cidades pequenas a internet é muito fraca. Por isso que eu acho que esse tem que ser um compromisso. O Lula certamente vai ser candidato e se compromete com essas bandeiras. mas o momento de contrair esses compromissos é agora, o da campanha, para que isso não tenha nenhum retrocesso no próximo governo que vai se iniciar em janeiro de 2019. Então, essas são as minhas considerações iniciais, Denis e Manuela, sobre esse tema. Muito bem, eu concordo com o fato de que essa é uma área em que o Brasil não perde para países do hemisfério norte. Ao contrário, a gente até é motivo de inveja em alguns casos pelo tipo de legislação que o Brasil conseguiu aprovar. Foi bem comentado aí, foi uma longa discussão e evidentemente é uma negociação, você avança e recua, avança e recua. O Molum teve um papel fundamental no processo e conseguimos aprovar uma lei que nos dá uma certa garantia. Evidente que isso não resolveu o assunto porque tem centenas de projetos rodando aí tentando de alguma forma mudar. Espero que se tiver alguma coisa para mudar para melhor no marco civil se acerte nada, nasce perfeito e pode ser melhorado. Mas o risco é o contrário, que você tenha retrocessos e isso seria bastante ruim. Só para dar um exemplo disso, quer dizer, comenta-se sistematicamente que se você de alguma forma orientar o usuário do que ele consegue fazer com o que ele contratou, ele pode contratar um negócio menor e com isso não paga por coisas que ele não vai usar. São argumentos, na minha opinião, que não se sustentam. Em primeiro lugar, porque não é interesse que você tutele o usuário. Acho que você não precisa explicar para o usuário o que ele faz na internet porque normalmente o usuário sabe mais do que o provedor o que ele vai fazer na internet. E segundo, sempre disfarça uma forma de controle. Eu acho que esse é um esquema, uma estrutura em que todas as partes têm que colaborar, mas dentro do seu papel. Quer dizer, quem é provedor de acesso tem que dar o melhor acesso possível, como diz o deputado, se possível, cobrindo o país todo a um custo razoável como deve ser economicamente, mas não deve ir além desse ponto, porque além desse ponto entra o provedor de informação, o provedor de aplicação, o provedor de serviços que tem competição aberta e a gente espera inclusive que o Brasil consiga gerar bastantes atores na área. A gente já tem alguns brasileiros com iniciativas avançando bem e o fato da coisa ser neutra não põe empecilhos a que ninguém tenha ideias e que essas ideias progridam aí. O que você acha, Manuela, sobre a possibilidade de brasileiros serem bem-sucedidos no campo da iniciativa na internet? Acho que aí é que é o centro da questão, né, Demi? Então, vai crescer muito a pressão pelo fim da neutralidade, porque nós estamos falando sobre possibilidade de negócios também, né, Demi? A gente precisa compreender, quando nós aprovamos o marco civil, era um outro momento político no Brasil, mas nós travamos uma batalha em que o Congresso ficou parado por oito meses pelas teles. Essa é a realidade, né? De um lado, o Eduardo Cunha, né, pra gente dar nome aos bois, que na época a gente falava e as pessoas não sabiam quem era, a gente dizia, não, gente, o Eduardo Cunha tá travando a votação do marco civil. Com muitos interesses, todos eles, eles disfarçavam os interesses nessa onda da vigilância, né, dizendo, a gente quer combater pedofilia, a gente quer combater assalto a banco, vocês estão defendendo os crimes virtuais, né, eles fazem uma confusão na sociedade, mas eles miravam nas possibilidades de negócios favoráveis a eles e aos interesses das indústrias deles, é natural, das empresas deles na nossa, na nossa internet. Então, por isso que eu digo, a gente precisa ter claro que a neutralidade, ela é estratégica para o Brasil. Por quê? Porque vocês serem bem-sucedidos e terem possibilidade de disputa no ambiente da internet, são possibilidades para o nosso país. No fundo, tem essa dimensão também, né, porque diz respeito a nós individualmente, a gente não tutelar aquilo que chega às pessoas, a gente não dizer que uma família vai comprar um pacote em que ela só pode receber determinado conteúdo e que o menino lá de 12, de 13 anos não vai mais poder subir conteúdo para a rede, porque isso é o fim da premissa da internet, né, do que fez a internet surgir, ser o que é e se transformar no que é e, de outro lado, também a possibilidade de vocês, né, dos brasileiros, das brasileiras também, porque também tem mulher produzindo tecnologia, contribuírem e terem negócios exitosos, né, os negócios da internet, eles, muitas vezes, vocês sabem disso melhor que eu, são iniciativas que surgem em pequenos lugares. Qual a possibilidade de disputa que existirá se as bandas já forem todas negociadas com os grandes? Acabou, né, principalmente porque aí é a disputa grandes empresas, pequenos grupos de jovens, por exemplo, e grandes países, países em desenvolvimento, são duas disputas em uma só. Eu quero lembrar, acho que é importante, a Campus Party foi fundamental para o sucesso do marco civil. todos os anos, no final da Campus Party, tinha um manifesto dos campuseiros em defesa do marco civil na internet. Está aqui o Francesco que não me deixa mentir, né, Francesco? O manifesto ia para o Congresso Nacional e a Campus foi sempre um lugar de resistência. E aqui foi um lugar de debate intenso, então, a Campus tem um papel, inclusive, trazendo os atores, Manuela esteve aqui várias vezes, Molon esteve aqui, outros tiveram, a Telefônica, todos os interessados tiveram aqui, mas aqui sempre foi um espaço desse debate sobre o marco civil da internet. O Demi pergunta a possibilidade de retrocesso a, como ele mesmo disse, tem inúmeros projetos e normalmente eles vêm com um biombo que eles estão querendo defender as crianças em relação à pedofilia, estão querendo defender o cidadão em relação aos crimes cibernéticos. O Brasil já tem legislação e tecnologia para fazer essa defesa das crianças e do povo brasileiro. Estou vendo ali Jamil Mourad e Júlia, o Brasil já tem, mas eles querem no biombo dos interesses econômicos, colocar um retrocesso em relação à neutralidade de rede. Por isso, o Congresso Nacional tem que ser sim um lugar de atenção da sociedade brasileira para não que tenha retrocesso. E, por último, eu conheço muito o Brasil, eu viajo, tenho um trabalho que eu acompanho na divisa do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela em São Gabriel na Cachoeira. Aqueles jovens não terão o acesso de um jovem que mora no centro dinâmico do Brasil porque a internet lá é fraca, não chega nessa velocidade. Nós temos que equacionar no Brasil como fazer com que a internet chegue a todos os rincões, a todas as escolas e a todas as pessoas. Defendendo o satélite, entre outras coisas, defendendo o satélite, que é um satélite que levou 10 anos, 2 bilhões de investimentos, foi criado e desenvolvido nesses 10 anos, o ano passado foi lançado, isso permite iluminar todo o território brasileiro e agora está meio em discussão de quem baseia esse satélite. Então, eu me lembro e com isso acabou o debate porque vamos abrir se tem algumas perguntas. Quero só, fazer duas pontualizaciones de quando discutimos o marco civil aqui. Primeiro, quero agradecer a Marcelo Branco e a Sergio Amadeu porque eles foram os que organizaram todos esses debates que eram de luta, de defesa. Aos presentes aqui que também participaram, a Molón, que era o redactor, mas também convidamos a Polícia Federal de Delito Informático e os caras queriam que o endereço IP não fosse coperto como direito civil. O que significa isso? Que ninguém pode entrar na tua casa se não é com a ordem de um juiz. hoje na tua casa é teu endereço IP e ninguém pode entrar em teu endereço IP sem a ordem de um juiz. E que é o que queria a Polícia Federal naquela época? Eles queriam entrar, bater na porta de teu IP sem ordem de um juiz e te perseguir. Como falou a Emanuela, com o pretexto de pedofilia, narcotráfico e não sei puta que pariu. eles diziam não, não temos que perseguir os pedófilos. E é igual que no mundo analógico. Se você quer perseguir um pedófilo, vai de um juiz, diz eu acho que esse cara é pedófilo, eu quero uma ordem de allanamento. Não, não, você não é. Quero uma ordem de allanamento, quero intervenir nas suas comunicações e se o juiz acha que é correto, autoriza a Polícia Federal a fazer isso. Se não, não. eles o que queriam era ter a liberdade total e absoluta de entrar em qualquer IP, é dizer, em qualquer nossa conexão na internet, em qualquer e-mail e em qualquer conversação de Skype sem autorização do juiz. E foi uma luta dura para poder conseguir. e aqui modificamos o marco civil. eu me lembro de debates aqui que modificaram o marco civil. E ele modificou o marco civil. a outra coisa, não é a melhor lei que tem no mundo, é a única, é o único país que tem uma lei que protege os direitos civis de seus cidadãos em internet. É o Brasil. E isso nós temos que defender com unhas e dentes. Senhores, eu quero, se você me lo consente, agradecer a vocês e pedir se alguém, vamos poder abrir as duas perguntas. assim que brinquem entre vocês. Aí, aí tem um, se eu quero uma mulher lá, vem para aqui, vem. Que assim, tem o meu telefone, fazemos o meu telefone, o meu microfone, fazemos o meu rap. Suba aí, suba aí, diga o nome, o que quer. E a quem vai dar a pergunta? Catarina, a pergunta é para todos. Vocês, falando sobre a neutralidade da rede, a gente fala sobre ameaças de discursos que estão atacando um ponto, mas que, na verdade, estão discutindo outras coisas, estão falando, estão combatendo a pedofilia, mas, na verdade, estamos limitando a liberdade do cidadão. Também, ameaças de tentativas comerciais de acabar com a liberdade ou diminuir a liberdade. Isso tudo foi resolvido para a neutralidade de rede no marco civil da internet, mas uma coisa que ficou pendente de resolver no marco foi a questão de dados pessoais que ainda tramita no Congresso Federal. então, queria saber, o projeto está parado, tem muito tempo que, enfim, a sociedade civil demanda um projeto que defenda o cidadão contra o uso dos seus dados, então, queria a posição de vocês. Obrigado. Muito rapidamente, só cinco segundos. Eu acho que a dupla certa seria, além do marco civil, a lei de proteção de dados pessoais. E, por enquanto, temos só metade da dupla aí. Eu concordo, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, por uma iniciativa do Lavitz, que me sugeria um projeto relacionado ao que estava ao meu alcance, que eram dados pessoais e governos, porque os governos também comercializam e fazem políticas públicas a partir da venda dos dados dos cidadãos do país e dos seus estados, eu apresentei o projeto de lei. Então, talvez o certo, o Demio disse, a dupla seria os dois projetos, talvez o certo seja, Francesco, vocês nessa campus pensarem em dois compromissos para o conjunto dos pré-candidatos à presidência da República. Aqui, certamente, tem gente que vota em todo mundo, gente. Não é esse o debate, o debate é o que vocês, que entendem disso, exigem de quem vocês vão votar. Esse movimento de vocês, justamente porque aqui tem gente que vota em todo mundo, pode garantir o compromisso público dessas pessoas com a neutralidade e com a proteção dos nossos dados. A eleição tem que servir para a gente ganhar alguma coisa enquanto sociedade. Factos, vocês pressionam, a gente cede ou aprende ou escuta. Então, nos ajudem a pressionar por esse compromisso público. Manuela, a gente faz o que pode aqui, porque a gente quer criar a infraestrutura, trae a garotada aqui e procura conscientizar ele que essa coisa é importante, porque eles também não estão aí muito, não? Se Google me dá um bom e-mail que funciona de graça, pero quer todos meus dados, eu dou os dados. Eu não, garoto, não é assim. Então, a gente o que procura aqui é criar e criar o ambiente para poder conscientizar, traer vocês, traer DM, traer a gente que está na luta para defender os direitos deles na internet. Quem mais quer fazer a última pergunta? Vem, vem aqui, vem. Hoje, em honor à Manuela, fazemos uma pergunta só de mulheres. Essa é a última. eu sou estudante de direito e o meu TCC está sendo todo baseado sobre direito digital e o despreparo para exatamente conseguir aplicar o que tem no marco civil aqui no Brasil. Algumas pessoas daqui, da própria Campus Party, que têm entendimento sobre o marco civil que trabalham com tecnologia de formação, não tinham conhecimento de que existem delegacias específicas para crime cibernético para você fazer a denúncia. E eu também não sabia que existiam. E quando eu precisei dessa delegacia, eles não tinham total despreparo para poder receber ou para poder aplicar o próprio marco civil, entendeu? Então, é de falta de conhecimento público muitas das coisas que estão no marco civil ou a maneira como o próprio governo tenta aplicar o que está na lei. Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês também concordam que não há, de certa forma, esse preparo ou a gente não tem recebido bem o marco civil ou aplicado ele de forma ampla, entendeu? Bom, eu quero dialogar com as duas perguntas. A primeira pergunta dela, que eu não conseguia, ambas não falaram o nome, mas a Manuela me disse aqui que, hoje em dia, as mulheres dominam todos os segmentos e que só elas perguntaram aqui hoje. mas embora tinham muitos homens que levantaram a mão. Em justiça ao macho fui eu que colhi a mulher. Bom, havia muitos homens que lhe deu. Uma primeira coisa é o seguinte, em tempos de big data, o que tem no Brasil hoje é uma comercialização descontrolada de dados das pessoas. Hoje, você procura um assunto na internet e já vem uma oferta de um serviço na internet. Você passa com o carro, seus dados já são captados pelas redes de internet e os seus dados são trabalhados. Por isso, é fundamental se ter uma lei de proteção de dados no Brasil na proteção do cidadão. Uma lei que protege os dados tanto em relação às empresas quanto em relação ao poder público. segundo lugar, a pergunta sobre legislação na internet e o conhecimento. Nós temos que avançar como sociedade. Nós já temos uma legislação muito avançada que é o marco civil, como diz o Francisco, é a única no mundo. Exemplo para outros países. É um exemplo para outros países. Nós vemos na campo parte de fora. Eles perguntam. e a legislação de crimes foi uma legislação minimalista e ela existe. Agora, o que não existe no Brasil é um debate para que o setor público e as empresas implementem os serviços corretamente e a legislação corretamente. O diabo mora na regulamentação. É. O problema, por exemplo, mesmo o Estado brasileiro está muito atrasado nos serviços da internet. Eu tive uma clonagem no meu telefone agora nas férias. Para fazer um boletim eletrônico. O teu e-mail também. Para fazer um boletim eletrônico foi um Deus do Zacuda. Eu tive que ir numa delegacia de polícia para fazer porque eu não consegui fazer um boletim eletrônico. E as pessoas dispõem de baixo conhecimento, mesmo a polícia civil, para isso. Tem só delegacias especializadas que o conjunto da polícia não sabe. Por exemplo, a clonagem no meu telefone envolveu passar um WhatsApp em meu nome pedindo dinheiro para outras pessoas. Eu fui, fiquei uns dias sem acessar o WhatsApp. dez dias. O WhatsApp não tem escritório no Brasil. Não tem. Não tem. Então, se você tem algum problema técnico, o WhatsApp não tem escritório no Brasil. Eu vou entrar com uma representação agora, semana que vem, no Ministério Público, exigindo que essa empresa tenha um escritório de assistência técnica no Brasil. Portanto, o que nós estamos precisando é, primeiro, manter a legislação existente. O marco civil da internet, a lei de crimes do jeito que está, sem nenhuma modificação, porque o poder econômico quer promover um retrocesso e quer modificar essas legislações. a neutralidade na rede, nós temos que manter. Segundo, nós temos que construir, aprovar uma legislação de dados, de proteção de dados para proteger o cidadão da utilização dos seus dados e aparelhar o poder público para melhor a utilização dessa legislação. Não precisamos de novas leis e não precisamos de retrocesso nessas leis. Eu vou usar a mesma palavra em italiano que o Francesco usou. Vai, a puta que eu pariu, quem quiser fazer modificação na legislação brasileira. Afanculo. Gente, a coisa bacana da Campo Party é que isto aqui é só para provocar vocês. A Manuela fica aqui, o Demi fica aqui ainda um pouco. O Paulinho tem que sair correndo para a sua campanha, mas vocês podem falar com eles aqui agora quando descem e perguntar tudo o que ficou sem perguntar aí abaixo. Segunda coisa, quero dizer que ninguém se mexa porque as cadeiras algumas têm números e esse número agora vamos fazer a apresentação da Campo Party em Brasília e vamos sortear uma passagem para Brasília de avião de qualquer parte de onde você seja, um ingresso na barraca. E agora quero pedir para a Demi que você tire uma conclusão em dois minutos, três minutos porque acabou nosso tempo aqui e assim um atrás do outro e te agradecer de coração realmente tudo o que você fez pela internet em Brasília e por estar hoje aqui. Quero agradecer a Manuela que foi a única candidata que deu a cara porque todos têm muito medo de vir aqui e de enfrentar vocês. Têm muito medo e a Paulo que sempre é sua casa aqui e eu te agradeço muito. Demi, como você? Eu só tenho a agradecer o convite e dizer que foi uma mesa muito confortável porque acho que nós estamos muito alinhados nas ideias e nas intenções em relação à internet e a gente está à disposição para discutir qualquer assunto na área e torcer para que a internet brasileira continue progredindo com neutralidade e com transparência e com acesso a todos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado. Quem quer ficar para o sorteio em cinco minutos vamos fazer. Ok? Ok? Já fazemos agora. Um abraço.